Hoje vocês vão conhecer o meu novo monitor portátil Azurpa Full HD de 15.6 polegadas. Bom, eu pesquisei muito antes de comprar que esse foi o monitor portátil que eu encontrei com o melhor custo-benefício lá no AliExpress. É pessoal, comprei ele lá no AliExpress e você deve estar pensando agora, nossa, ele pagou um imposto absurdo. Não, eu não fui taxado na compra desse monitor porque tem estoque dele aqui no Brasil. Então se você comprar através do primeiro link da descrição, você não vai ser taxado. Outra coisa bem bacana, chegou muito rápido aqui em casa, comprei no dia 2 de fevereiro, chegou no dia 10. Então se você está em busca de um monitor portátil bom e barato, assiste esse vídeo até o final, tem muita coisa que você precisa saber sobre ele. Então vamos lá pessoal, para o vídeo de unboxing e primeiras impressões do monitor portátil Azurpa de 15.6 polegadas. Bom, aqui na parte de trás tem algumas especificações do produto, como tamanho de tela, resolução e diz também que ele tem entrada HDMI. Não temos muitas especificações aqui na parte de trás da caixa, como vocês estão vendo, mas agora eu vou abrir porque eu já quero ver aqui o que vem junto com o monitor na caixa. Então vamos lá conferir. Olha com o que eu estou abrindo a caixa aqui, chave de remoção de chip, o estilete não estava aqui, eu fiquei com preguiça de pegar. Algo que eu gostei foi que a caixa veio muito bem embalada e chegou muito rápido. Vale a pena lembrar para vocês que esse monitor portátil eu comprei no AliExpress, só que eu comprei de um vendedor aqui do Brasil, então não tem taxa nenhuma, tá pessoal? Não precisa você ter medo aí do remessa conforme comprando através do primeiro link da descrição, beleza? Então bora lá remover aqui a tampa e olha só isso aqui, cara. Dá para ver que o monitor é grande, viu pessoal? Não é pequeno. Eu tenho um aqui que eu estou usando agora aqui do lado como monitor de referência e ele tem 13.3 polegadas ou 13.5 ou algo do tipo, mas esse aqui é bem maior do que o que eu tenho aqui da Blitz Wolf. Bom, aqui a gente já tem o monitor, como vocês estão vendo, muito bem embalado nessa câmera aqui, dá para ver que ele é grande, né? Vou colocar aqui do lado, depois eu mostro melhor para vocês. Aqui um cartãozinho da Azorpa, manual, manual grande, viu? Com algumas informações aqui, os QR codes. E bora lá para os cabos que acompanham aqui o Azorpa de 15.6 polegadas. Temos aqui o cabo HDMI para mini HDMI. Já gostei muito desse cabo aqui, porque vai me ajudar bastante a gravar com essa câmera aqui, ó. Porque eu estava precisando de um cabo desse, né? Esse aqui eu posso usar na câmera, que é o mini HDMI. E o HDMI normal eu uso aí no monitor portátil. O que mais a gente tem aqui? Esse cabo e eu tenho algo muito interessante para falar a respeito desse cabo aqui. Mas é claro, o seu dispositivo precisa ter a tecnologia aí para você conseguir fazer uma coisinha que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Aqui, pessoal, a gente tem um cabo tipo C, tipo C nas duas pontas, olha só. USB-C em uma ponta, USB-C na outra ponta, como vocês estão vendo aqui nessa câmera. Mais um cabo aqui e temos mais outro. Olha só que bacana, vem bem completinho mesmo o monitor portátil. Aqui a gente tem um cabo USB-A em uma ponta, USB-C na outra. A única coisa que eu não vi aqui ainda dentro da caixa foi a fonte de alimentação. Será que não vem com fonte de alimentação? Vamos ver agora, vou tirar essa tampa aqui. Pelo jeito não, viu, pessoal? Não vem com fonte. É, pessoal, procurei aqui dentro da caixa, não achei. E aí eu fui lá no anúncio do produto, né? E aí eu percebi que realmente não vem com fonte de alimentação, mas temos aqui o cabo de alimentação. Acredito eu que você pode usar aí tranquilamente o carregador do seu celular, né? Conectando USB-A e USB-C aqui na entrada de alimentação ali do monitor. Vou fazer os testes aqui. Mas o que eu ia falar pra vocês é que você pode, né, usar apenas esse cabo aqui se o seu dispositivo tiver uma entrada Thunderbolt, né? Que é uma tecnologia aí que você não precisa usar um cabo HDMI. Só é preciso usar esse cabo aqui, tipo C, nas duas pontas. Então, agora eu vou mostrar rapidamente pra vocês o monitor que veio nessa embalagem branca aqui, adesivado. Deixa eu tirar esse adesivo. E olha só o tamanho desse monitor, pessoal. Realmente é grande e tem poucas bordas aqui na lateral. Aqui, ó, como vocês estão vendo, tem a marca aqui do monitor, a Zorpa. E tem também aqui algumas especificações do produto, né? É um monitor aí IPS com HDR. Resolução de 1080, então, é o monitor aí que vai te oferecer uma resolução Full HD. Aqui diz que o monitor é leve, né? Entrada tipo C, HDMI. E por último, diz que o monitor é ultra portátil. Vamos ver o que temos de entrada aqui nas laterais, olha só. Aqui a gente tem os botões, né? O botão Power e Off aqui na parte de cima. Os botões de volume. E aqui o botão pra você acessar as configurações aí do monitor. Aqui na parte de baixo, olha só o que a gente tem aqui. Uma entrada Mini HDMI, que eu pensei que era HDMI normal, né? Então, já não vou conseguir usar aquele cabo aqui na minha câmera. Eu vou precisar de um cabo Mini HDMI pra Mini HDMI pra mim conseguir usar. E aqui a gente tem duas entradas tipo C. Aqui na parte de trás, a gente tem as informações de consumo de energia. E olha só isso aqui, cara. Ele é A em consumo de energia. Então, isso indica que é um monitor que consome pouca energia. Aqui a gente tem mais algumas informações. Bom, agora ficou melhor. Tirei aqui as caixas que estavam atrapalhando. Esse modelo aqui foi atualizado. O pezinho, a base dele, vem embutido aqui. Então, se você arrastar aqui para trás, você pode ajustar e deixar o monitor em vários ângulos diferentes. Olha só que bacana isso aqui. E não é só na horizontal, não. Você consegue usar ele também na vertical. Com esse pezinho aqui, é só você abrir ali na parte de trás. E prontinho, você tem um monitor aí que você também pode usar na vertical. Cara, muito legal esse novo pezinho que eles colocaram aqui no Azurpa de 15.6 polegadas. Olha só que monitor bonito. Agora eu vou ligar para a gente dar uma olhada nessa tela. Prontinho, galera. Monitor portátil ligado. Nem parece ser portátil porque o bicho é grande. Outra coisa que chamou a minha atenção aqui foi a qualidade de imagem desse monitor. Na minha opinião, tem uma boa fidelidade de cor. Bom, eu coloquei esse vídeo aqui Full HD para reproduzir, para que você veja aí a qualidade de imagem desse monitor portátil. Algo que vale a pena ressaltar para vocês. Olha só. Ele está conectado ali, pessoal, com cabo mini HDMI, né? A entrada desse monitor portátil é mini HDMI. E o HDMI no notebook. E ali embaixo também tem o tipo C, né? Ele tem duas entradas tipo C. Uma para alimentação e outra que você pode colocar ali o hub USB e conectar várias coisas, né? Mouse sem fio. Então você tem aí essa possibilidade para aumentar a capacidade de entradas desse monitor portátil. Outra coisa que vale a pena ressaltar mais uma vez é que esse monitor portátil não acompanha fonte de alimentação. Então aqui no manual o fabricante deixou a especificação correta da fonte de alimentação que você deve usar aqui nesse monitor. Então a fonte de alimentação deve ter 5V com 2A ou 2.4A, né? Então a partir de 2A você pode usar a fonte com essas especificações aqui nesse monitor. No meu caso, pessoal, eu estou usando aqui uma fonte de alimentação de celular, né? Um carregador de celular. Olha só. Aqui você vai encontrar as especificações desse carregador. Então ali está dizendo que ele tem 5V e 2A aí. Então eu posso tranquilamente usar essa fonte aqui para alimentar esse monitor aqui. Lembrando que a maioria dos carregadores de celular tem essas especificações aqui que o fabricante recomenda. Então é só você dar uma olhada aí direitinho no carregador e aí você vai conseguir alimentar esse monitor aqui tranquilamente. Vale a pena ressaltar que se você tiver aí um notebook, né? Que tem a entrada tipo C, que tem a tecnologia Thunderbolt 3, você pode usar um único cabo aí para você conseguir gerar imagem e também alimentar esse monitor. Bom, aqui a gente tem uma tela com poucas bordas, como vocês estão vendo. Esse monitor é todo construído aí em liga de alumínio, um excelente material que a gente tem os pés emborrachados, né? No monitor dos dois lados e também o apoio embutido, emborrachado na parte de baixo, que eu acho que foi uma sacada bem legal do fabricante. Então antes de mostrar as configurações desse monitor, eu quero falar também algumas especificações dessa tela. Bom, aqui a gente tem uma tela IPS, né? Com excelente ângulo de visão de 15.6 polegadas com resolução Full HD 1920x1080, com uma taxa de atualização aí muito boa para o preço desse monitor, né? Temos aí uma taxa de atualização de 60 Hz com proporção da tela aí de 16 por 9. Bom, você pode usar esse monitor no seu Nintendo Switch, Xbox, PS3, 4, 5, celular, Mac, notebook e também PC, cara. Então você pode usar esse monitor em diversos dispositivos diferentes. E uma coisa que eu não falei para vocês é que esse monitor tem dois alto-falantes, tá? Um de cada lado, como vocês estão vendo aí. Não é nada extraordinário, mas quebra um galho. Vou mostrar para vocês agora a potência aí desse alto-falante. Então vamos lá ver quais são as configurações disponíveis. Então, clicando aqui na tecla OSD, na parte de cima, a gente consegue acessar aqui as configurações, né? Temos aqui a parte de brilho, temperatura, né? Temos aqui também as configurações do monitor. Quando a gente acessa aqui, olha só as opções que a gente tem. Tem o idioma, né? Que você pode mudar o idioma. Inclusive tem português, eu já coloquei ali em português Brasil. E temos também mais configurações aqui na parte de baixo. Então, clicando aqui na tecla POWER, na parte de cima, a gente consegue voltar. E aqui na parte de baixo, a gente também tem mais configurações, né? Como o aspecto e o modo HDR dessa tela que você também pode configurar. Jogando aqui para baixo, clicando na tecla de volume menos, a gente tem também essas configurações aqui, né? O volume ali do monitor. Temos também a baixa luz, as configurações de HDMI e também o modo ali mudo. E como vocês estão vendo aqui, o brilho está em 100%. Então, quando eu clico duas vezes aqui na tecla OSD, eu consigo habilitar o brilho. E agora eu vou colocar em 50%, né? Tem uma galera aí que não gosta de usar o brilho no máximo. O brilho da tela fica assim em 50%. Na minha opinião, ainda fica um brilho muito bom, né, pessoal? Ele vem configurado ali em 100%. Então, essas são aí as configurações desse monitor. O que eu mais gostei é que aqui a gente tem a opção, né, de colocar em português. Brasil, aqui na parte de cima diz a resolução do monitor, né? Que é um monitor Full HD com 60 Hz de taxa de atualização. E aí, pessoal, o que vocês acharam do monitor Azurpa Full HD de 15.6 polegadas? Me diz aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo que daqui a pouco eu vou lá responder vocês. Bom, eu gostei muito desse monitor e recomendo a compra com toda certeza. Temos aí um monitor portátil multi-utilidade, né, onde você pode usar aí no seu Nintendo Switch, Xbox, PS3, 4, 5, Mac, notebook, PC. Aqui eu vou usar como monitor de referência da minha câmera, né, uma ferramenta essencial aí para quem é criador de conteúdo. Mas é claro, você pode usar em vários dispositivos diferentes. Lembrando, para quem tiver interesse na compra, estou deixando o link aqui no início da descrição e hoje ele está com um preço bem legal, né? Está com 64% de desconto lá no AliExpress. Então, se você está pronto aí para comprar um monitor portátil, corre e aproveita essa promoção. E o mais legal é que você não vai ser taxado, porque como eu falei, tem estoque desse monitor aqui no Brasil e chega muito rápido. Bom, se você gostou do conteúdo de hoje, não esqueça de deixar o seu like. Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para você não perder os próximos vídeos. E não saia do canal ainda, porque aqui do lado tem mais vídeos que você precisa conferir. Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de todos vocês em mais um vídeo aqui do meu canal. Espero você nos próximos vídeos.